E eu sou ligado e fico perguntado sem ter o que fazer E perto de sair dessa rotina, não quero não, quero de mamãe Só quero o colo de menina, pô, pô, onde está meu coração? E eu sou ligado e fico perguntado sem ter o que fazer E eu sou ligado e fico perguntado sem ter o que fazer Amar a fé, amar a fé, até onde o Deus quiser Amar a fé, amar a fé, até onde o Deus quiser A lua quando brilha eu falo de amor, jogando nesse chão você já tem calor E eu sou ligado e fico perguntado sem ter o que fazer E perto de sair dessa rotina, não quero não, quero de mamãe Só quero o colo de menina, pô, 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 onde está meu coração? E perto de sair dessa rotina, não quero não, quero de mamãe Só quero o colo de menina, pô, 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 pô E te ensinar com o meu irmão E amar a fé, amar a fé, até onde o Deus quiser Amar a fé, amar a fé, até quando o Deus quiser Amar a fé, amar a fé, até quando o Deus quiser Amar a fé, amar a fé, até quando o Deus quiser Amar a fé, amar a fé, até quando o Deus quiser Amar a fé, amar a fé